Música Já se prepara Diego Pérez e Mini Japão Ah, vamos em mim Let's go É, precisa pôr uma fumaça aí, porque não rola Ah, vai, vai, um Amém, tu, né, um Amém, tu, go Aê Rébida, um pouquinho mais, Marquinhos Let's go, Marquinhos Superstar Oh, yeah, Marquinhos Oh, yeah, Marquinhos Oh, yeah, Marquinhos Oh, yeah, Marquinhos É isso aí, é isso aí Palmas aí, galera Passa agora, Júlio 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 Júlio